Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre o caso do cozinheiro do Zobama, o chefe Tafari Campbell, que infelizmente morreu num acidente há poucos dias atrás, quando estava fazendo paddleboarding. Paddleboarding é esse esporte aqui, aqui no Brasil se chama stand-up paddle, usaram um nome em inglês também aqui no Brasil, mas enfim, o stand-up, que você fica em pé na prancha remando com isso daqui. É um esporte legal aqui no Rio, muita gente faz isso aqui na Baía de Guanabara, quando o tempo está tranquilo. Enfim, ele trabalhava na Casa Branca antes, quando o Obama saiu da Casa Branca em 2016, ele fez uma proposta para o chefe para ir trabalhar para eles particularmente, ele aceitou, então passou a ser o chefe pessoal do casal Obama e nessa função ele está até hoje. E daí ele estaria na mansão dos Obama em Wanyard, Marta's Wanyard, é um lugar muito chique, próximo de Boston, é uma ilha, mas é muito chique, só tem gente rica nessa ilha. E os Obamas tem uma casa lá. E bom, os Obamas não estariam em casa. É o que está dizendo aqui na reportagem do BBC, os Obamas não estariam em casa. Mas vamos entender aqui, porque tem um monte de coisa estranha nessa história, justamente é isso que a gente quer entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Peter Turguniev usando o Ancap Bot, Ancap Subot. Olha só, se você é usuário do Twitter, você pode agora sugerir pautas para a gente falar aqui no nosso canal usando o Ancap Subot. É só você entrar lá no site ancap.su. Se você já tem uma conta, você pode se logar no site. Se você não tem uma conta ainda, você tem que criar a sua conta. Eu vou logar aqui nesse caso. Uma vez logado, você vem aqui em Minha Conta, Editar Informações, e aqui tem o Handler do Twitter. Então você vai botar aqui o arroba da sua conta no Twitter, você tem que fazer essa ligação, justamente para o robô saber que quando vier um tweet dessa conta sua lá no Twitter, é para ele registrar como se fosse sua aqui no site. E aí é fácil, o resto é fácil. Quando você tiver uma conta, uma notícia legal, é só você responder aqui usando o arroba Ancap Subot. responde a coisa, você aguarda um pouquinho, ele vai registrar essa pauta no site. Aqui, poucos minutos depois, ele responde aqui com o link da notícia lá cadastrada já no site do Ancap Subot. Então é isso daí, se você quiser sugerir notícias, eu agradeço. É bom que a gente tem mais notícias para falar aqui, né? Mas bom, vamos contar então o caso, né? O caso é o cozinheiro deles aqui que, como eu disse, trabalhava na Casa Branca, foi trabalhar com os Obama. O Obama tinha viajado, ele estava sozinho na casa lá dos Obama, lá em Massachusetts. Daí ele foi fazer o stand-up paddle, e daí parece que em determinado momento ele caiu e se afogou. Então olha só, a busca por ele foi lançada na noite do domingo, porque viram alguém que estava fazendo stand-up paddle que havia caído na água, tentou ficar na superfície, mas então submergiu e não voltou à superfície novamente, de acordo com a polícia. Um outro paddleboarder, ou seja, uma outra pessoa que também estava fazendo stand-up paddle, estava no mesmo lugar, próximo com ele, mas só observou a pessoa ir para dentro da água, não tentou ajudar, né? Enfim, em tese os Obamas não estariam ali, o pessoal muito triste com a morte dele, coisa e tal, né? Pois é, só que aí começaram a vir algumas observações que o pessoal achou estranho, né? Primeira coisa, o lugar ali é um lago muito raso, são oito pés. Oito pés é um pouco mais de dois metros de profundidade a água, né? Ou seja, a pessoa consegue até sobreviver se ela der impulso no chão e volta, não precisa nem necessariamente conseguir flutuar, ela pode dar um impulso e voltar. Isso não quer dizer que não possa ter se agarrado em algum galho no fundo do lago, alguma coisa assim, esses lagos naturais são muito traiçoeiros, às vezes prendem o pé numa pedra, alguma coisa, né? Agora, olha só, aqui tem alguns mistérios aqui, né? Aqui eu já falei isso, que ele trabalhou na Casa Branca antes com o Obama, depois ele viajou o mundo inteiro com eles. Assim, rumores que estão se espalhando dizem que ele foi morto porque eles descobriram que ele estaria escrevendo um livro sobre a experiência dele trabalhando para os Obama. e teriam vários escândalos nesse livro, então o Obama... Isso é questão de dizendo, tá, gente? Eu não estou dizendo que seja isso, não. Eu acho que tem muito pouca evidência para isso. Eu concordo que é estranho uma pessoa morrer nessa situação, mas não sabe, às vezes o cara tinha algum problema, né? Teve alguma convulsão na hora lá, essas coisas acontecem, né? E aqui, ó, quem vai fazer stand-up paddle sozinho no meio de um lago sem um salva-vida ou sem ninguém para que saiba nadar, né? Depois a gente descobre que ele estava com salva-vida, estava com coisa que tinha outra pessoa e ele sabia nadar ainda por cima, né? A testemunha diz que ele tentou voltar rapidamente à superfície e depois sumiu, ou seja, ele não tinha como se agarrar na prancha, né? Se manter ali no alto, né? Por que ele não tentou se agarrar ao paddleboard lá? E como é que eles levaram tanto tempo para encontrar o corpo dele em apenas oito pés de água, né? Dois metros e pouco de água quando a testemunha viu exatamente onde aconteceu, né? E qual que é a chance dos Obamas estarem fora da cidade no dia exato que isso aconteceu? Mas aí que tá. Aí tem outra informação aqui que é o seguinte, olha só. Agora a gente descobriu que o Obama estava em casa naquele dia e parece que ele era o outro paddleboarder que estava lá, né? Lembra que desde o início tinha uma outra pessoa fazendo também stand-up paddle ali com ele? Parece que o Obama era essa pessoa, né? E também estão dizendo aqui que ele teria ferimentos na face e na cabeça, né? Estão dizendo aqui que os Obamas recusaram a autópsia das autoridades locais e mandaram ele para Washington, né? Pra fazer autópsia com um médico da confiança deles, né? Enfim, olha só, isso tudo aqui é papo na internet. Pode ser tudo mentira, pode ser que o Obama nem estivesse lá que ele não fosse a outra pessoa e que o cara não tenha ferimentos de verdade ou então que ele tenha ferimentos mas foi justamente isso que causou a morte dele no que ele caiu da prancha ele bateu com o rosto em algum lugar e causou algum problema pra ele. Enfim, teve aqui algumas outras coisas que eles falam aqui, ó. Aqui, ó. O companheiro paddleboarder, né? Ou seja, a outra pessoa que estava com ele disse que tentou nadar até onde estava o Tafari Campbell mas não chegou a ele a tempo, né? Mas lembra, a testemunha falou que o outro paddleboarder não fez nada ficou só olhando ele afundar, né? E aqui, ó. Agora, houve um rumor inicial de que o outro paddleboarder fosse o próprio presidente mas ainda estão esperando a avaliação disso daí, né? Ainda tem uma outra coisa que eles falam aqui que é o seguinte lembra que o cara falou que ele estava sem colete? Depois descobriu que ele estava com colete, sim. E também esse vídeo aqui do Instagram dele mostrando que ele sabia nadar. O cara nada bem, ó. Assim, não sei se ele é um campeão de natação ou coisa e tal, mas ele nada bem. Então, é realmente muito estranho, né? Ou seja, o local que eles estavam ali é raso, não é muito fundo era coisa de 30 metros da beirada do lago ali então ele poderia tranquilamente ir nadando até a borda do lago, né? É realmente uma situação muito estranha mas é o que eu falo pra vocês tem duas coisas que pode ser aqui que bateria com a hipótese seria acidente também que é um é ele ter tido algum colapso dele próprio ele ter tido algum mal súbito alguma coisa e aí ele colapsou ali e aí realmente, né? Quando o cara cai assim ele não vai nadar porque ele, né? Ele tá com um problema ali ele teve o problema ali, né? E a outra possibilidade é justamente quando a pessoa cai nesses lagos naturais isso não é igual piscina piscina tem azulejo azulejo é sempre firminho você bota o pé ali e funciona, né? O fundo de lago às vezes tem tronco tem pedra você bota o pé ali e prende o seu pé ali dentro, né? Então isso pode ter sido esse tipo de coisa então assim, eu acho muito cedo pro pessoal estar fazendo essas elucubrações todas é lógico o pessoal já tá começando a colocar isso na conta dos Clinton, né? do Clinton Body Count vocês sabem dessa teoria da conspiração também, né? Enfim, a gente não sabe o que aconteceu aqui mas tá se comentando muito esse caso do cozinheiro dos Obama lá nos Estados Unidos que morreu infelizmente esse final de semana Obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite os nossos sites indicados na tela Tá African nesta e aí Legenda por Sônia Ruberti